Canto o meu verso Pro universo escutar Toco o meu samba Para o povo se arrastar Olho a natureza E a beleza natural A alegria que hoje é carnaval Rezo pela vida Pelo amor e pela paz Hoje é festa, brilhas Nunca mais Acorda e corre pra ver A cor do mar O sol já tá pra nascer Vai clarear A cor do mar O sol já tá pra nascer A cor do mar 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 Hoje é festa brilhante, nunca mais Canto o meu verso pro universo escutar Toco o meu samba para o povo se arrastar Não funcionou, não é o nosso termino Te extrañas por suposto, mas já passou E eu vou em ascenso, meus malos sentimentos Na calle te vejo, e eu estou feliz, de verte feliz Isso é tudo o bom, porque não está aí, aí, aí Estou feliz, de verte feliz Mejor que ayer andamos, minha vida é evolucionada Estou feliz Update Esta canção é pra ti É pra ele Update Agora andas com dreadlocks Me gustava el viejo flu Igual tu te ves bien lindo de león Háblame de hace rato, que bien Me emborraché y fui pa'cabame Estou mais grande, madurando, talvez Por isso te veo, e eu estou feliz Eu estou feliz, de verte feliz Eu sou tudo o bom, porque não está aí, aí, aí Estou feliz, de verte feliz Mejo que ayer andamos, minha vida é evolucionada E estou feliz Estou feliz Estou feliz Estou feliz Não há erro ou maldade Não há celo, na, na, na Não há erro ou maldade Não há celo, na, na, na Isso passou Não há celo, na, na, na Isso passou, passou, passou A mim me vai melhor Estou feliz De verte feliz Eu sou tudo o bom, porque não está aí, aí, aí Estou feliz De verte feliz De verte feliz Mejo que ayer andamos, minha vida é evolucionada E eu estou feliz Não me creas, pero eu digo de verdade E eu te quero para mim, só tu me has de sentir assim E não há ninguém mais, ou não há ninguém mais, oh E não há ninguém mais, ninguém mais, só tu E não há ninguém mais, ou não há ninguém mais, oh E não há ninguém mais, ninguém mais como tu Sei o que pensas porque te conheço Não há ninguém mais, ou não há ninguém mais, quando me deixo me vienes atrás Basta já, parta já, eu quero algo mais Não há nada de boda, nem de relación Te hablo com o coração, sem procesador Parece que o tuyo, o han partido em dois, hey, hey Mas isso é loucura, um pouco de cariño e toda a minha intenção Sei que tem medo que não seja o amor Prometo cuidar, ser minha melhor visão Porque não há ninguém como tu E não há ninguém mais, não há ninguém mais, não há ninguém mais, só tu E não há ninguém mais, não há ninguém mais, oh E não há ninguém mais, não há ninguém mais como tu E te juro que esta vez vou a cambiar E te pido só uma oportunidade E agora sei que é toda a minha verdade E se quer para mim, só tu vai te sentir assim E não há ninguém mais 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 como tu Tu estás soltera y yo Te voy a sacar del verano No tenemos que sentir Solamente cuando estemos ahí En estado físico, químico El deseo es crítico Baby, ya me quiero comer Ese culote artístico, épico Esos psicodélicos Y después ya nada que ver Tu no quieres nada, yo tampoco Dime que tu harías si te toco Sé que sobre ti no me equivoco Tu eres una bellaca, las ganas te matan Trae condones, pa que olvides pasar las relaciones Si quieres de eso solo tírame un texto Si quieres de eso solo tírame un texto Pa amarte no, pero pa darte tu impuesto Ese culo es un poema El problema Es que me enamore de ti Hagamos una escena Obscena Ese cake lo quiero partir Tú eres un poema Tú eres un poema El problema El problema Es que me enamore de ti Hagamos una escena Obscena En estado físico, químico El deseo es crítico Baby, ya me quiero comer Ese culote artístico Épico Esos psicodélicos Y después ya nada que ver Soltera, tan madura Quiero verte sin censura Ninguno tiene nada más que perder Esto es solo una noche dura Pa darte con locura De ese placer, ¿quién se va a perder? Ese culo es un poema El problema Es que me enamore de ti Hagamos una escena Obscena Ese cake lo quiero partir Y no tenemos que ser algo Hacer de todo Hacer de todo En estado físico, químico El deseo es crítico Baby, ya me quiero comer Ese culote artístico Épico Esos psicodélicos Y después ya nada que ver